Mas as bênçãos, elas virão, irmãos, elas virão, é consequência, quando nós somos fieles, e foi o que a mulher teve, essa grande bênção, acontece que a criança cresceu, com certeza ela ensinou essa criança nos caminhos do Senhor, a criança já estava grandinha, talvez um adolescente, e essa criança foi para o campo, né, ela era uma mulher rica, o seu marido com certeza, né, naquele vale dos dias da régua, tão frutífero, ele tinha uma propriedade, e ele estava ali produzindo, tinha criados, e o filho acompanhou o pai e foi para aquele local, quando chegou lá no campo, a criança começou a passar mal, começou a gritar que a cabeça doía, 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 o pai talvez por estar em trabalho não pôde levar a criança, mandou que um dos seus criados voltasse com a criança até a casa, para entregar para a mãe, e a mãe ficou ali com aquela criança doente, enferma no seu colo até o meio dia, é o que a Bíblia declara, quando a criança veio a falecer, imagina essa situação, irmãos, uma mulher que era estéreo, um homem velho, de repente recebe a bênção de uma criança, criança cresce saudável, e de repente na hora para outra a criança adoece e morre, nós que somos mães, eu tenho uma ideia de que sofrimento possa ser esse, lógico que só quem passa que vai saber realmente, mas a gente que é mãe, nem imagina perder um filho, a dor deve ser terrível, aquela mulher, né, que já talvez nem esperava que fosse ter um filho, de repente teve um filho, e essa criança vem a falecer, irmãos, ela cuidou, ela lamentou, ela levantou pelas madrugadas, não é assim mãe, que nós fazemos com os nossos filhos? A gente perde noite de sonhos cuidando, não é? E de repente a criança vem a falecer, já é grandinho? Aquela mulher podia ter abandonado a sua fé, ela poderia ter abandonado o Deus que ela servia, e falar desse Deus, foi grato comigo, Deus tirou, Tanto não foi essa a postura dela, irmãos, e a gente vê muito crente, muito cristão, abandonando a fé, por causa de problemas que chegam até a sua casa, por causa de problemas que chegam até o seu emprego, por causa de problemas que chegam, eles abandonam a fé e começam a blasfemar o Deus que eles serviam, quando tudo está bem, tudo está bem, mas quando a coisa não está bem, não viram as costas para Deus, Mas irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina a fazer, a Bíblia é muito clara aqui, essa mulher subiu as escadas com essa criança já falecida, morta no seu colo, colocou em cima, lá no quarto, onde ela preparou para o profeta, deixou a criança naquela cama, fechou a porta, desceu novamente, encontrou com o seu marido, e falou com o marido, prepara para mim um jumento, uma mula, porque naquela época andava assim, era assim, não tinha carro, não tinha vião, não tinha que comprar passagem, então era um monte de animal, prepara um animal para mim, um criado, que eu preciso sair, eu vou atrás do profeta, o marido ficou sem entender, ué, como é que essa mulher quer sair uma hora dessa, não é dia de ir atrás do profeta, e aí ela perguntou, está tudo bem, como é que tem estranho esse, ela respondeu, vai tudo bem, vai tudo bem, foi a resposta daquela mulher, e o seu filho estava morto lá no quarto, e ela falou para o seu marido, vai tudo bem, aí você pode falar assim, é uma mulher mentirosa, é uma mulher que mentiu para o seu marido, podemos pensar assim, mas não foi isso irmãos, que quando eu estava estudando a palavra, que Deus ministrou no meu coração, não, não foi isso, ele ministrou no meu coração, que o cérebro do Senhor, ele não anda por vistas, mas ele anda por fé, e aquela mulher não estava olhando por aqui agora, ela estava olhando lá na frente, ela já estava declarando a bênção na vida dela, tudo vai bem, essa tem que ser a posição do cliente, quando o problema bate a porta, em vez de você murmurar, reclamar, lastimar, nós temos que agradecer a Deus, agradecer a Deus, o povo do deserto ficou 40 anos perampulando naquele deserto, por quê? Porque tinha um coração ingrato para Deus, se aquele povo tivesse agradecido a Deus, por tudo que Deus deu, aquele povo tinha chegado rapidamente na terra que mana leite e mel, mas aquela mulher chegou rápido na terra que mana leite e mel, sabe por que ela chegou rápido? porque ela disse, tudo vai bem, ou seja, eu acredito que o Deus que eu sigo, até dos mortos ele pode trazer a existência, até dos mortos ele pode dar vida, aquela mulher disse, tudo vai bem, esse é o Deus que eu sigo, esse é o Deus que eu ando com ele, o Deus que pode dar vida ao meu filho, e ela foi atrás do profeta, por que atrás do profeta? Porque não era agora na época nossa, irmãos, né, que nós estamos na época da bênção, né, Jesus veio, morreu na cruz por mim e por você, o véu foi rasgado de alto a baixo, hoje nós não precisamos de profetas para entrar na presença de Deus, eu entro, eu tenho livre acesso, você tem livre acesso, mas naquela época não era assim, se falava com Deus por intermédio de quem? De profetas, né, de sacerdotes, então ela foi atrás do homem de Deus, quando ela foi atrás do homem de Deus, ela foi lá no Monte Carmelo, porque o homem de Deus morava naquela região do Monte Carmelo, e sabe o que significa Monte Carmelo? Presença de Deus, ou seja, a mulher foi atrás de quem? Da presença de Deus, né, quando a gente vê que igreja precisa, que o irmão precisa, que o homem de Deus, que a mulher de Deus precisa, a gente às vezes enxerga, mas não faz, então tem que ter visão, mas tem que ter ação, e nós temos como abençoar, Deus nos abençoa, então nós temos que dispor daquilo que nós temos para a obra de Deus, estou falando aqui, irmãos, de se defender tudo, de se fazer tudo, não, a igreja primitiva fazia assim, mas nós não pregamos isso, nós colocamos, nem o pastor Cleber, né pastor? Nós colocamos aqui, é você repartir o que você tem com aquele que precisa, então essa mulher fez isso, ela repartiu o que ela tinha com aqueles, com quem precisava, né, em contrapartida, a bênção veio para ela, dar e ser usadado, está na Bíblia, dar e ser usadado, boa medida, transbordante, recalchutada, será dada quando nós damos, é assim que a Bíblia fala, é assim que nós acreditamos, e foi assim que essa história aconteceu, o filho adoeceu, e ela declarava que tudo ia bem, por quê? Porque pela fé, irmãos, nós não damos por vista, quando a doença chegar, quando o problema chegar, você não reclame, não murmure, não deixe o Deus que você serve, não deixe por essas coisas, não merece, irmãos, o que Deus tem para nos dar, é muito além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, quando nós somos fiéis a Deus nesses momentos turbulentos, Ele é fiel para conosco, e a mulher chegou no profeta, quando chegou lá no profeta, o profeta percebeu a dor que aquela mãe passava, a aflição que estava naquele coração, é humano, ela é humana, eu sou humano, você é humano, então é normal a gente ter o coração, muitas vezes, independente da situação, é uma doença que abate, a gente fica aflito, é o emprego que perde, fica aflito, é a faculdade que eu não consigo passar, é o concurso que eu não passo, eu fico aflito, mas isso é normal, mas nós temos que seguir adiante, quando essa mulher seguiu, mesmo com o coração aflito, ela acreditava que Deus seria fiel para ela, e daria vitória, e ela, irmãos, recebeu a vitória, ela recebeu a vitória, ela recebeu a vitória, por que que ela recebeu a vitória? Porque ela foi fiel, ela foi perseverante, ela foi corajosa, ela foi a mulher de ação, e isso serve para os homens também, homens valorosos, homens que tem vida com Deus, homens que estão na presença do Senhor, busquem que vocês irão receber, estejam na presença do Senhor, que vocês receberão, quando nós colocamos o nosso coração, na presença de Deus, A palavra de Deus, irmãos, em Lucas 1,37, fala, porque para Deus não há impossíveis, para Deus não há impossíveis, então, irmãos, pior que seja a situação, que eu esteja passando, ou você passando, declare que tudo vai bem, porque para o nosso Deus não há impossível, eu creio, você crê? Amém! Você crê? Amém! Não há impossível para o nosso Deus, no Salmo 62,11, diz o seguinte, uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus, o poder pertence a quem, irmãos? a Deus, o poder pertence a Deus, então, irmãos, não vamos andar por vistas, está feia a coisa? Muitas vezes está, mas você vai fazer como a Tsunamita fez, você vai declarar, vai profetizar que tudo vai bem, e você vai ter uma posição, uma ação, de ir aos pés de quem? do Senhor, que é o Deus do impossível, porque não há impossíveis para Deus, em Jeremias 29,11, fala até o 13, porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me eis, e me achareis, quando buscastes de todo o vosso coração, tomamos posse dessa palavra, tomamos posse dessa palavra, não fique um crente derrotado, Deus tem vitória para te dar, tem vitória para te dar, mas vai nos dar, dependendo da nossa posição diante dele, e a nossa posição tem que ser mulheres e homens de fé, guerreiros, guerrear na presença do Senhor, eu lembrei de Japó, lutando no vale de Japó, quando eu li essa passagem, ele grudou até o anjo, não deixou o anjo ir, e falou com o anjo, enquanto eu não receber a minha bênção, eu não deixarei ir, então irmãos, declara comigo, agora vou fazer uma pergunta, e você vai responder, como eu fiz no primeiro culto, você vai, eu vou te perguntar, como é que vão as coisas na sua casa, como é que vai o seu marido, como é que vão os seus filhos, vão os seus filhos, o que vocês vão me responder? Tudo vai bem, vamos de novo, como é que vão as coisas na sua casa? Tudo vai bem, porque esse é o Deus, que nós servimos, toda honra, toda glória, seja dada ao nome dele, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós somos um povo, que vivemos por fé, não vivemos por vista, nós não, pai querido, detemos as circunstâncias, nós olhamos para o Deus, que nós servimos, autor e consumador da nossa fé, que pode todas as coisas, que abre porta, onde não tem porta, que traz a existência, o que não existe, é um Deus de vitória, é um Deus, que pode estar muito além, do que eu penso, do que eu quero, do que eu imagino, porque é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, esse é o Deus, que essa igreja serve, esse é o Deus, que nós servimos, e na nossa casa, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, na nossa casa, no nosso serviço, tudo vai muito bem, porque nós cremos, nós estamos enxergando o além, nós estamos como essa tsunami, crendo no impossível, que até os mortos, pode ressuscitar, Senhor, e dar vida, este Senhor é o Deus, que nós servimos, muito obrigada, meu pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, amém.